É o pose A atricinha gosta que o bandido quer fumar o comigo Hoje ela conhece o perigo Isso que sabe dos meus artigos Peraí que é difícil Sobe no governo DJ Indy é o bravo, porra Mas eu fiz merda E na volta dela eu sou o rei do cego Por onde eu passo fazendo o sucesso Hoje eu tô de boa, bagunceira, breve Tô na rua, tô rodando a madrugada Fazendo dinheiro, usando minhas palavras Cada mundo não entende nada A daranda joga na letra Conta do vídeo tá estofada Hoje eu tô de fera no Brasil inteiro Fazendo dinheiro pra ter meus Não é trocar fogo no balão Marauca, patência, aspiranha, calva o vagão Tudo de lá pode entender que o botão Mas gravado pro pescoço, avaliado na mansão Não se iludirá, o balão vai Se for contra nós, inimigo cai Você vem na diva, agitam pra trás Meio desconfiado, sempre quero mais Meio danadinho aqui sem papo vai Marrujando todo o estado do Pará É ele mesmo, o de o bravo É o pose A atricinha gosta que o bandido quer fumar o comigo Hoje ela conhece o perigo O vice que sabe dos meus artigos É um benefício Sobe no governo DJ UD é o bravo, porra E na volta dela eu sou o rei do sexo Por onde eu passo fazendo sucesso Hoje eu tô de boa, bagunça é breve Hoje eu tô de boa, bagunça é breve Fazendo dinheiro Fazendo dinheiro pra ter meu destino Vai tocar fogo no balão Maravilha pra ter se aspirar É a calvação Tudo de lá pode entender que o botão Mas gravado pro pescoço, avaliado na mansão Não se iludirá, o balão vai Se for contra nós, inimigo cai Você vem na diva de tão patrói Vem te confiar que cê não quero mais E ordem na dia que cê tá pro boy